Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, e hoje eu vou falar sobre The Batman. É um review um pouco mais dinâmico e bem rapidinho pra vocês entenderem o que eu achei sobre o filme. Eu quero muito voltar com esse canal, já são 3 anos sem postar nada aqui, me desculpem todo esse tempo de ato, mas eu quero muito voltar a postar alguns vídeos aqui, aparecendo nos vídeos pela primeira vez, cada vez mais postando mais vídeos aqui pra vocês de reviews de filmes que eu tô assistindo nos últimos tempos. The Batman é um dos filmes mais aguardados de 2021, e pra mim foi uma grande surpresa, pois eu fui com um hype altíssimo para vê-lo, e acabei me surpreendendo mais do que eu esperava. É um grande filme no E, que apresenta uma Gotham totalmente viva, finalmente temos a Gotham City de verdade, aquela Gotham City sombria, cheia de crimes e máfia, comandando toda a cidade. Tudo que nós vimos nos quadrinhos que assombrava o Batman está nesse filme. Matt Reeves eu já não duvidava muito, porque ele é um cara que trabalha muito bem essa questão de fantasia e realidade. A trilogia do Planeta dos Macacos já dizia muito o quanto ele sabia misturar um pouquinho desses dois fatores que são importantíssimos no filme do Batman. Ele trabalha tudo dentro de uma aura meio realista, mas claro, ele engloba toda a fantasia que cerca a mitologia do Batman. Toda a fantasia que cerca esse homem que luta à noite contra seus inimigos sem poderes nenhum e apenas com os punhos. Então isso é muito interessante. O Planeta dos Macacos, é claro, tem mais fantasia ainda e também ele tentava não fugir muito para uma fantasia desenfreada. Ele tinha os pés no chão, querendo ou não. The Batman apresenta o Batman como um espírito de vingança. Isso é muito interessante, pois mostra o quanto ele ainda está no começo e aprendendo o que ele mesmo significa para a cidade. O quanto a cidade precisa dele, o quanto a cidade está necessitando de um guardião. Batman nada mais é do que um guardião. E esse filme traz para a gente uma das características mais fortes e presentes em todas as histórias do Batman, que é a investigação. O Batman que investiga não depende muito das pessoas. Por si só, tem sacadas rápidas e exemplares. Matt Reeves tem ali uma direção precisa para mostrar ali o início dessa trilogia do Homem-Morcego, que estará nas mãos dele com certeza. Esse filme já garantiu isso. Mas também ele mostra o quanto ele pode influenciar os próximos filmes também. The Batman tem aí a possibilidade de ter vários vilões bem representados dessa vez no cinema. E o Matt Reeves não vai deixar essa oportunidade escapar, disso eu tenho certeza. Robert Pattinson, como sempre, mostra que é um excelente ator. Um ator que aprendeu com algumas escolhas erradas e depois disso foi só evoluindo na sua carreira. O cara não parou nunca, cara. Só escolheu projetos certos. Em todos os projetos, ele está excelente. Zoe Kravitz e o resto do elenco, o Paul Dano, que transforma aí uma versão de O Assassino do Zodíaco. O filme tem muitas referências e, na verdade, mais inspirações do que referências, no caso. O David Fincher está aí, um pouco de Scorsese, no início ali de Taxi Driver. Aquela ambientação como o nosso primeiro contato com o Bruce Wayne, narrando sua própria história. Isso, para mim, é excelente. The Batman eu fecho com nota 10, exatamente. É uma nota máxima para The Batman, pois ele conseguiu reunir todos os elementos do Batman, ainda mais apresentar uma nova versão de vilões, nova versão de aliados. Consegui mesclar tudo isso de uma forma maravilhosa. The Batman The Bat Reeves é um dos filmes que eu mais gostei agora de 2022 e eu tenho certeza que ele vai disputar algumas coisas no Oscar. Disso não temos dúvidas.